oi meu nome é simon grieger e isso perto de você é um reator de nuforme quando for ativar esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o ralo você deve estar pensando simon como isso é possível e a resposta é o nuforme só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos em breve vamos inaugurar reatores em toda a manhattan e depois prepare-se para um mundo movido a nuforme roxon sempre com você o que foi isso oi oi Mano, essa noite não acaba mais. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. O Genki tem razão. Venom é um bom nome. Segura-se aqui. O resto vai lá pra cima. Não dá reforço. Eu não conhecia vocês. Da hora esses bastões brilhantes. Você é mau pra eles. Ele quebrou minhas manotas. Você vai se arrepender. Eu não conhecia. Alguém me ajuda aqui! Alguém me ajuda! Merdê-l-se! Tchau. Não tá instalado ainda. Tão falando com o méxico. Estranho. Bem estranho. Aí, eu comprei as coisas no seu dia. Mas ela quer saber onde você tá. O jantar tá quase pronto. Droga! Tá bom. Eu vou acelerar aqui. Valeu, cara. Tão levando o bombe pro rádio. Que sobe como? Tira uma coisa pra você! Ele deve estar aqui. Pode deixar ele sair. Toma! Toma! Amém. Achei! Vamos pra Shinkerer! Segure ele! Segure ele! Shinkerer? Quem é? Achei! 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 Vamos para agora! Vamos pra Naikane! Acabou! 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 Estavam falando de remessas de inofórdia. Eu tenho que descobrir o que acharam para saber o próximo passo deles. Onde eu vou? Onde eu vou, Spider? 25 metros aqui em cima. Acho que eu vi um centro logístico lá em cima. Estavam rastreando as remessas de inofórdia. Mas por quê? Os seguranças. Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Tchau.